A Argentina adiou até 2021 os pagamentos de juros e amortizações de capital da dívida pública em dólares emitidas sob jurisdição local por 9,8 bilhões de dólares devido à pandemia de covid-19, de acordo com um decreto publicado nesta segunda-feira. O governo do presidente Alberto Fernandes se libera até 31 de dezembro de 2020 de pagar os bônus em dólares sob a lei argentina, que não são suscetíveis de arbitragem internacional. A espera da negociação para restaurar mais de 68 bilhões de dólares da dívida com credores privados sob jurisdição estrangeira. O decreto publicado no Diário Oficial explica que a crise de saúde mundial alterou os prazos previstos. O texto afirma que resolver a situação da atual inconsistência macroeconômica requer de políticas de dívida como parte de um programa integral, com o objetivo de restaurar a sustentabilidade da dívida pública e recuperar um caminho de crescimento sustentável. É praticamente certo que a Argentina vai solicitar uma redução significativa de capital e juros, uma abordagem apoiada pelo Fundo Monetário Internacional. A dívida pública do país alcança 311 bilhões de dólares e equivale a cerca de 90% de tudo do que é produzido no país.